Fala aí galera, beleza? Aqui é Michel Gameplay, estou aqui em Minecraft Pocket Edition e estou aqui para trazer uma série da Vila Gigante. É, eu vou deixar na descrição do vídeo essa semente aí para vocês que quiserem dar uma olhada. Vamos lá, eu vou entrar aqui no mundo e mostrar para vocês. Logo quando você voltar, vocês vão nascer aqui, ó. E vamos lá dar uma olhada. Estou aqui no modo criativo, está voando para mostrar bem melhor. Aqui está a Vila. Ela começa daqui e ainda tem mais ela mais para... Vamos lá, a partir daqui. Vou descarregar aqui o mundo. Aí, vamos mais para lá, que ainda é mais para... Como vocês podem ver, ela é gigante mesmo. É... Nunca tinha visto isso aqui tão grande numa Vila dessa. É... Eu estava pesquisando por aí e não vi nenhum vídeo. Ah, aqui ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui ó, temos o guardião aqui tomando dano do lado. E é que ainda ela vem para cá, ó. E ainda tem um pouco aqui de lava e tal. É isso que eu queria mostrar neste vídeo. Eu espero que tenham gostado. É não se inscrever no canal, adicionar os vídeos favoritos e deixar seu like. Isso vai me ajudar bastante. Vai me incentivar a que eu traga mais vídeos. Galera, e não se esqueça também de passar no canal do Iscutei. Tchau.